Os bandidões foram vítimas de assalto na localidade de Língua da Cobra. O que é essa localidade? Aqui na BR-020, região metropolitana, em Calcaia. Inclusive, nós temos aqui algumas imagens que você observa aí os bandidos em ação. Chegam, rendem as pessoas, e aí bem vestido o bandido, dar de moto, armado, quem esboçar qualquer que seja aí a reação, com certeza poderá levar um tiro. Olha só a maneira que ele chega aí. E tem mais, olha, não se engane não. Ele pega a arma aí, o cãozinho já está puxado ali. Essa arma aí para disparar é uma coisinha de nada. É uma coisinha de nada. Olha só, todo mundo conversando, batendo papo aí, tomando um, quando de repente os elementos chegam e aí acabaram rendendo todo mundo e ficaram dessa maneira aí, né? Meu Deus do céu. Região metropolitana de Fortaleza, mais uma ação criminosa. Se você tem um vídeo desse, seja em Fortaleza, região metropolitana, interior do estado, você pode também enviar aí para a nossa produção, tá? Nosso objetivo aqui é mostrar a cara dos bandidos. A cara dos bandidos, para que a polícia possa trabalhar, identificar e prender essas almas cebosas. Tá aí o número do WhatsApp, 98188-8811. Esse é o número que você pode mandar o seu vídeo de um flagrante ou a denúncia que você queira fazer. O caso agora é de um casal...